Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto News. Desde o início, gente, eu peço que se inscreva, compartilhe. Bolsonaro 2026 é muito importante o seu compartilhamento. Bandeira verde e amarela jamais será vermelha. Mas eu tô aqui pra falar do Paulo Coelho, um grande escritor aí de esquerda, né, esquerdista. Apoiou o Lula, tá dizendo? Veja só, Paulo Coelho apoiou o Lula, fez o L e veja o que aconteceu. Tá tentando tirar esse larápio o mais rápido possível. Que aí não dá, chega, tá vendo? Mas vamos lá, matéria tá aqui na revista Oeste, que diz assim. A revista, um daquela, vamos ali, bu... Mas vamos lá, gente. Matéria, revista Oeste. Paulo Coelho se arrepende de ter apoiado o Lula. Tá ok? Isso é só um fio. Vem muito aí, entre aspas, artistas aí, dizendo que se arrependeu de votar. Até já teve um monte, tá entendendo? Agora tem um monte ainda que vão dizer que se arrependeram de votar no Lula. Mas vamos lá. Não deveria ter me empunhado a campanha do Lula, admite o escritor. Ele falou que ele fez de tudo, se empunhou, foi contra, falou mal do Bolsonaro. Esse aqui fez o L. Fez o L e olha o que aconteceu. Paulo Coelho. Tá entendendo? Vamos lá, gente. Vou ler aqui a matéria. Tá entendendo? Matéria está na revista Oeste, tá ok, gente? Mas vamos lá. Vou ler aqui a matéria, um pedaço da matéria, que é pra você ficar ciente o que está acontecendo com Paulo Coelho e Lula, tá entendendo? Vamos lá. O escritor Paulo Coelho está arrependido de ter apoiado o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, mas conhecido como Larapio, tá entendendo? Mas a eleição presidencial de 2022, ele assumiu o erro neste domingo 26, tá ok, gente? No Twitter, tem um Twitter que ele deu aqui, declarou apoiadores do Lula. Nota que seu novo mandato está perigosamente, perigosamente, claro. O escritor caiu no trampo do ex-juiz. Ele falou que o Lula ficava falando mal do presidente de Campos Neto, ficava precisando do juiz Sérgio Moro, isso ficou muito ruim para o Lula. Foi verdade, foi verdade, tá entendendo? Logo em seguida aconteceu um monte de coisa, tá entendendo? Então, ele ficou falando do Campos Neto, presidente do Banco Central, ficou falando do Sérgio Moro, ficou falando de todo mundo. Bolsonaro não tem nem quanto, tá entendendo? Ele fica falando. Mas Bolsonaro está voltando, isso é importante. Certo, gente? Matéria está na revista Oeste, tá entendendo? Está na revista Oeste, tá entendendo? Em vários sites hoje, inclusive na Jovem Pan, hoje também falou sobre isso. Tá entendendo? Calculei errado. Calculei errado. Tá? Vamos lá. Vou repetir novamente a matéria aqui que está na revista Oeste, gente. Paulo Coelho se diz arrependido de ter apoiado o Lula, tá entendendo? Certo? Não deveria ter me empunhado na campanha Admite o Escritor. Quer dizer, ele fez um L, falou, cara, falou o que não devia. Entendendo? E olha que Paulo Coelho é um dos maiores vendedores de livros no mundo inteiro. Entendendo? E fez um L e olha o que aconteceu. Tá, gente? Então, é um pequeno vídeo só para mostrar para vocês o que está acontecendo. Essa matéria está na revista Oeste, como você vai ver aí na tela. Então, se inscreva e compartilha. Muito importante esse compartilhamento. Lembrando que nesse canal, é um canal que apoia Bolsonaro 2026. Lembrando que nós temos live aqui nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir da 19h. Tem outros canais que nos apoiam. Todos os links estão na descrição do vídeo, na descrição da live. Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Vai lá. Pega um desses canais e assina ele também. E assina o nosso aqui também. É muito importante. Tá, gente? Então, se inscreva e compartilhe. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Olha, vão sentando no like, compartilhando. É muito importante o seu compartilhamento. Live toda segunda, quarta e sexta-feira. A partir das 19h. Senta o dedo no like e compartilhe.